Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Tô vindo aqui com o Fator Chimps, no Chimps, no Fator X do Chimps, com o Geraldinho, tá? Isso aqui foi um pedido do Olavo e aí eu perguntei se eu podia usar o Geraldo, ele falou que podia, ele até cobrou de novo, né? Calma, Olavo, calma. Eu tô trazendo aqui, então, finalmente, tomei vergonha na cara. Se vocês ouvirem um encheadinho, por mais que eu esteja com o supressor de ruído, é o meu ventilador, porque não dá pra gravar sem o ventilador, tá? Vocês me desculpam. O ponto importante aqui é que além de usar o Geraldinho, a gente vai ter algumas rodadas bem específicas que a gente precisa de atenção, tá? Por exemplo, principalmente ali no meio do jogo, da 40 até a 90, eu vou falar assim pra vocês, guys, ó, rodada 59, precisa de poção de camuflado, mas essas coisas eu vou alertar pra vocês. Eu não vi se tem alguma rodada que pode ter algum NG, eu acho que não, tá? Mas eu acho que esse comecinho aqui é a parte mais difícil de longe, o que é bom. Então, se o difícil for no começo, vocês já podem renascer ali, né? Fazer rapidinho desde o começo de novo pra borda preta. E falando no começo do difícil, já vamos pra boa soldada aqui que... Na verdade, ela é fácil, né? Mas pra quem não consegue fazer posicionamento bonitinho, pode ser difícil. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir nessa pedra aqui, ó, que eu tô mostrando com o dardinho. Ela tem esse rachado aqui, ó. Vocês vão colocar o dardinho, o dardo do dardinho, do macaco dardo, ele tem que ficar ao lado, ó, dessa fissura, tá? O mais pra baixo possível que vocês conseguirem, ó. Vou até deixar assim, aí o editor, é o editor do futuro, o bichinha do futuro. Ele vai colocar aí, aumentar pra vocês aí bonitinho. Solta ele aí, e o outro é encostado aqui nessa quina aqui, ó. Tá bom? Colocou os dois, pode dar gol e tira o alto início. E aí vamos ver se tá certo, olha, tem que acertar os... Acertou. Prontinho. Aqui o difícil já foi. E aí minha gata começou a minhar, vou esperar terminar a rodada. Ai, vocês viram que... Ai, eu dei gol. Tá, eu dei gol aqui sem querer. Mas eu ia comentar que vocês viram que ele pega um balão vermelho e ele acerta o que tá saindo, né? Por isso que o posicionamento é meio difícil. Mas, ó, eu pausei aqui com o S rapidão, mas eu vou pegar um atirador, colocar aqui na parte de cima e mudar ele pro forte, tá? Então eu coloco um atirador e muda aqui pro forte. Façam isso antes da rodada começar. O alto início tirado era pra isso, tá bom? De qualquer maneira, vai ter um cortezinho agora, porque minha gata meia, não quero ver o que aconteceu. Vai que ela se prendeu numa caixa igual ontem, né? Não sei, eu acho que não tinha problema nenhum, na verdade. Talvez ela começou a mear porque ela ouviu eu começar a falar. E sim, ela se prendeu numa caixa que ela tinha colocado caixa do mercado assim, né? Em cima da banquetinha. Aí eu não sei o que ela fez, a caixa caiu em cima dela e ficou presa. Só vi ela arrastando com a caixa. Mas vamos continuar, ó. Após esse primeiro atirador, a gente vai fazer mais dois outros, tá bom? Mais um do lado desse, assim que der a grana. Passando essa outra rodada aqui. Fechou? E aí os... E aí os... E aqui eu acho que é até mais ou menos... Eu vou falar até a 40, vai. Até a 40 eu acho que pode ser problema. É a parte difícil mesmo. Mas eu acho que até o Druida talvez realmente seja. Vamos lá, vamos colocar outro atirador aqui. Também no forte. E pode dar gol. Deixa eu só abrir minha colinha aqui do... Do Geraldo. Tenho certeza que eu não tô esquecendo nada. É, três atiradores e depois é o Geraldo. Então vambora. Aí o terceiro atirador a gente vai colocar... Tá vendo que nessa parte aqui que passou um trator no caminhão, sei lá? Tem tipo uma moitinha aqui. Você vai colocar o atirador naquela moitinha, tá? Um pouquinho mais pra esquerda, assim. É o safe. Pra não dar problema de colocar vila. Pipipi, popopó. Então, terminou aqui a rodada. Pega esse atirador. Coloca aqui, ó. Nice. E esse você muda pra forte. Também. Tamo guardando pro Geraldo agora. É quando terminar a rodada. 14. Ou é 13. Eu acho que é a 14. Dá pra colocar durante a rodada. Mas eu prefiro esperar terminar a rodada. É quando terminar a 14. Deu dinheiro pro Geraldo agora. A gente vai colocar ele aqui assim, ó. Mas eu vou esperar terminar a onda. Só pra vocês verem, né? A rodeida. E agora vem uma partezinha meio chata, mas é tranquila, tá? Vamos lá. Com o Geraldinho aqui, ó. Bem assim, ó. Na meiuca. Vocês vão vir mudar ele pra forward, ok? E agora a gente vai colocar duas torretinhas dele. A primeira torretinha que vocês vão pôr é aqui, ó. Que eu tô mostrando com o Dard porque eu não tô com o dinheiro da torreta agora. Mas vocês vão colocar nessa aqui, ó. Bem encostadinho. No que é essa fissurinha aqui, ó. O outro vai ser nesse matinho aqui, ó. Tá vendo que tem um matinho maior nessa pedra? É naquele matinho ali. Tá bom? Então vocês começam a rodada 15. Deixam já no lerdo. E vocês vão colocar a primeira torreta. Que é aquela lá na fissura que eu falei pra vocês. Aí na próxima rodada, vocês colocam no matinho, ó. Coloca aqui na fissurinha. Quanto mais pra trás vocês conseguirem pôr, melhor vai ser. Tá bom? Prontinho. É que eu vou deixar aquelas celerentes, né, mano? E aí quando terminar essa rodada, ó. A gente dá gol. Deixa no lerdo. Vai colocar naquele matinho que eu falei pra vocês ali, ó. Vem aqui. Coloca no matinho de cá agora. Fechou? Com isso feito. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pro druida, né? É um druidinho, então, assim que der a grana. Tem que fazer mais uma rodadinha aqui. A gente vai pra um druidinha nessa burroquinha aqui de baixo, ó. Vocês vão ver. Deixa eu terminar aqui a 18. A gente já posiciona o consagrado. E aí vocês vão colocar ele mais pra cima que der naquela... Na pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha é a única que tem um musgo, ó. Vocês vão vir aqui. Vão colocar ele mais pra cima que vocês conseguirem. Fechou? Aqui a gente vai dando gol. Assim que der, ó. Você pega tempestade de espinho. E depois o espinho duro pra ele. Você vai fazer o famoso 1-1-0 nele. Agora vai dar a grana. Nice. Pode dar gol aqui na próxima. A gente vai vir no nosso queridíssimo atirador que está aqui no forte, ó. Deixa ele no forte por enquanto. A gente vai fazer ele 0-2-2. Tá bom? Quando for começar a rodada 22, vocês mudam ele pra primeiro. Pega a visão noturna. E agora vocês pegam a tira interessante assim que tem a grana. E duas vezes o caminho de baixo. Tzã. Bem, fechou? É só esperar agora. Conforme for dando a grana, você vai pegando os upgrades, ó. Pegou aqui. Agora duas vezes o de baixo. Não esquece, tá? Vocês mudam ele pra primeiro. Quando for começar a rodada 22. Eu olhei aqui na minha cola, tava escrito e... E eu não lembro se eu falei. Eu acabei de fazer o negócio, tá ligado? Eu acho que eu falei, mas... Então não confirme. Essa que é a verdade. Então, vai uma Q. Prontinho. Agora, a gente vai vir num atirador aqui dos... Qualquer um, tá? Você pode escolher. Qualquer um dos dois. E vocês vão pegar munição recoberta. Prontinho. Vou voltar pro druido e começar a fazer o caminho do meio dele aí até o tier 4. Até o tier 4, não. Até o tier 3. Até o druida da selva. Assim que der a grana, vocês já pegam sem enrolação agora durante o 31, tá? Até deixando lerdo. E aqui, guys, é a parte que eu falei pra vocês. Que era até perto da 30 aqui. Aqui, pra mim, até esse ponto, é a parte mais difícil do chimps, tá? É óbvio. Eu vou colocar o alto nisso aqui. Mas agora, a gente vai fazer esse cara aqui no tier 4. Assim que der a grana, semiautomática e o rifle automático. E o que eu ia falar que é óbvio é que a gente tem que fazer várias coisinhas. Não pode esquecer de fazer. Tem que tomar cuidado. Quando eu falar pra tirar o alto nisso, essas coisas você tira. Por favor, pra não ter problema. Tá bom? É isso, ó. Assim que der o dinheiro pro tier 3, vocês fazem. Mesma coisa pro tier 4. Tá bom? Porém, quando eu terminar a rodada 34, começar a 35, eu vou pegar um picles, ó. Esse item do Geraldo aqui. E vou colocar no druida. Tá bom? Mas só na rodada 35, ó. Começou a 35. Coloquei nele. E agora eu continuo aqui no meu atirador, conforme der a grana. Então, semiautomática. Já faz aí pra não ter dor de cabeça na 36. E o rifle automático vai dar lá na 39, tá? 39 é essa que, se vocês quiserem tirar o alto nisso, pode tirar. Mas a gente não vai fazer nada especial pra 40. Então dá pra manter desse jeito. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então aqui na 39, tira o alto nisso, tá? Qualquer coisa. Mas faz o rifle automático. E por que é o que eu recomendo tirar o alto nisso? Porque vocês precisam desse rifle automático feito pra um primeiro molap. Tá bom? De qualquer maneira, eu vou deixar no lerdo agora. Vou pegar um alquimista, ó. Vou colocar pra cima desse atirador. Bem encostadinho mesmo. Mas que der aqui, ó. Na reta de cima. E vou sair fazendo agora o caminho de cima dele. Tá bom? Agora eu volto a acelerar. Eu deixei no lerdo só pra dar tempo da gente colocar aqui sem muito problema. Por quê? Porque 43 tem cerâmicas. E a gente já precisa dele assim, ó. 3, 0, 0. Pelo menos pra 43. Tá bom? De qualquer forma, eu já tô guardando pro estimulante mais poderoso. Pós o estimulante mais poderoso, pego duas vezes no meio. Vou fazer ele 4, 0, 0. Só depois disso que eu faço 4, 2, 0. Tá bom? Então, ó. 4, 2, 0. Quer dizer, 4, 0, 0. E agora sim 4, 2, 0. Nice. O que que eu vou fazer aqui agora, bixiga? Guardar dinheiro pro defensor de elite. Deu dinheiro ali na rodada 51, se eu não me engano, no final da 50. Você... Não, não é na 51. Acho que é na 54. Agora eu tô na dúvida. É porque quando eu fiz o maca aquático, antes eu acho que foi na 54. Eu acho que agora é na 51. É que eu fiz dois jeitos diferentes, mais ou menos a mesma estratégia. Agora eu tô bugado. Guys, quando vocês montarem uma estratégia simples assim, for querer gravar, tenta gravar logo em sequência. Não faz eu não gravar no horário do almoço, tô vindo aqui agora no começo da noite, gravar o vídeo, que aí você não lembra as coisas direito. É isso que acontece. Por isso que eu faço com a linha, né? É, na 51 mesmo, ó. Então, já tô spamando aqui, ó. Defensor de elite. Assim que deu a grana, eu faço. E agora, guys, tô esperando a rodada 59. Porque a 50... Na verdade, 59 não. Não, 58. Na 58 eu vou tirar o auto-início. Por quê? A rodada tem que começar com o Druida com visão de camuflado. E aí, por isso que a gente vai usar esse item aqui do Geraldo nele. Tá bom? Então, 58, tiro o auto-início. Então, rodada 58. Tiro o auto-início aqui. E agora, eu espero. Então, vai. Termina a rodada, por favor. Terminou? Poçãozinha de camuflada aqui no Druida. E prontinho. Pode dar gol. Próximo passo é... Vou pegar uma vila. Eu vou colocar ela aqui, ó. Na frente. Tipo assim, ó. Pega assim, os pezinhos do atirador. E vai trazendo ela pra cá. Ou você pode deixar... Eu acho que até melhor, na verdade. Meia tochado, assim. Entre o meio. Do atirador do alquimista, ó. Desse jeitão aqui. E aí, você pega o raio maior e tambores da céu. Tá bom? Pode continuar dando gol agora. Porque a próxima parte é o macacoático. Mas eu vou preferir colocar esse macacoático. Vou falar que eu ia preferir colocar ele pós-63. Pra ele não roubar buff do defensor. Mas vamos fazer ele agora já. Ó. Vocês colocam o macacoático bem aqui, ó. O máximo encostado aqui nessa milca que vocês conseguirem. Duas vezes o de baixo. Inclusive, eu vou dar gol aqui já com o alto início. E aí, vocês saem fazendo o caminho de cima dele agora, ó. Direto pro senhor do abismo. Tá bom? Vou ficar aqui até a 63, 64 pra vocês. Que é... Acho que... As rodadas mais pesadas que vai ter até fechar o senhor no abismo. Pra vocês verem que tá tranquilo. Então, ó. 63, ó. Bem tranquilinha. É isso. Eles tão andando só a metade do mapa. Então, assim que eu tiver a grana, eu vou pegar o senhor do abismo, ó. Acho que matando esse BFV eu tenho a grana. Não, faltou um pouquinho. Tem senhor do abismo. Próximo passo agora. Mais um macaquinho no tier 5 agora. Que é um bucaneiro. A gente vai colocar aqui, ó. Atochadinho aqui, encostadinho aqui, ó. No macaquático máximo que vocês conseguirem aqui assim, ó. Tá bom? Pega duas vezes o caminho do meio. Vamos o tiro quente. E agora vocês vão fazer o caminho de cima dele direto pra nave mãe. Tá bom? Então, deu dinheiro pro tier 2, pro tier 3, pro tier 4, pro tier 5. Vocês vão fazendo. Tá bom? Principalmente o destruidor. Porque ele vai ajudar na 76, 78. Mesma coisa do porta-meão. E aí, quando eu dei dinheiro lá, depois da 80, na nave mãe, vocês faz também. Ó, nossa. Guys, peraí, deixa eu te deixar no lerdo. Ó, é que eu tava fazendo. Fui mexer no Pokémon, ó. Eu não vi. Mas era na 81, tá? Eu vou colocar no editor se eu não esquecer. Mas na 81, coloco uma lâmina dessa daqui, ó. Pedra de amolar, tá? No defensor de elite. Viu? E dá bem que é. Por isso que existem as colinhas. Eu fui ler aqui pra saber o que eu tinha que fazer nas próximas partes e eu percebi isso. Nossa, olha. Tem uma cerâmicazinha que foi ali bem covardinha, velho. Será que essa lâmina salva aquela lá? Não sei. Mas a pedra de amolar é na 81, tá? Eu coloquei ali na 82. Ainda bem que não teve problema. Então, 89. Vamos tirar aqui o alto início. E aqui a gente não vai fazer nada na 90. Na 91 e 92. Mas, ó. Terminou. Confirma se você fez a agência de inteligência címica pra 90. Tá? É necessário por conta dos DDTs. Fechou? Então, eu vou dar a go aqui. A gente não precisa fazer nada agora na 90. Pera aí, um... Eita, esse carinha aqui andou mais do que deveria, hein? Mas foi. De qualquer maneira, quando chegar a 91, ó. Se vocês clicarem aqui no Geraldo, vocês vão ver que ele tá pra pegar level 20. E a gente vai se aproveitar disso o quê? Porque na 91, a gente coloca as coisas. Essas coisas que a gente coloca na 91 duram até a 100. Que dura 10 soldados, por exemplo. Vai durar até a 100. E aí, quando atualizar a loja do Geraldo, porque ele upou pro level 20, né? Porque, se vocês leem aqui, ó. Level 20, a loja é totalmente restocada. A gente aproveita ela de novo. O que a gente vai fazer aqui agora, pixigas? Vai pegar uma pimenta. Isso aí, colocando em todo mundo, dessa região aqui, ó. Coloca sempre o mais pamiuca possível. Então, no marco aquático, bucas e a vila. Quando o resto tocar, a gente coloca no atirador, no alquimista. E depois no Geraldo também. Outra coisa que a gente já vai gastar é a pedra de amolar. A gente já colocou no atirador na 81, certo? A gente vai colocar agora no bucaneiro. Quando renovar, a gente coloca no atirador de novo, ó. Porque só tem mais uma rodada mesmo. Visão de camuflado. A gente vai colocar no atirador e no bucaneiro agora, tá bom? E pode dar gol. Terminou essa rodada. Porque eu passei a 92, eu marquei a 92, né? Eu espero que toda essa XP aqui seja nessa rodada. Eu acredito que vai ser. Porque eu não devo ter marcado errado. Eu acho, né? Eu só falo, eu acho que eu tô... Nossa, não. Eu demorei uma rodada a mais também. Fiz caquinha, ó. Vamos esperar aqui. Ai, será que é porque... Não, eu acho que essa XP não é só eu ter demorado uma rodada a mais lá no começo, né? Eu acho que não. Eu tô vacilando aqui. Então vamos esperar... Terminar... Ah, será que eu marquei a 92? Deixa eu corrigir aqui. Então é 93. Eu devo ter marcado 92? Porque fica 92 aqui quando termina a rodada, né? É isso. Então, terminou aqui a rodadinha. Eita. Andou bastante. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso queridíssimo e vamos lá. Vou colocar foguinho aqui onde que faltou. No alquimista e no defensor. Colocar um foguinho aqui no geraldex agora. Pedra de amolá já tá nos dois. A gente tem que renovar... Ah... Guys. A gente tinha pedra de amolá na 92, tá? Coloca pra vocês fazerem a 92. A pedra de amolá que tinha sobrado no defensor. Se... Eu não sei. É que era pra não ter mais, né? Então coloca aí por garantia. Eu acho que já não era pra mais estar funcionando. Não, pera. Eu acabei de fazer isso, né? É, eu acho que eu vacilei. Eu devia ter colocado. Eu devia ter colocado. Mas tudo bem. Fez isso. A gente tem duas poções de camuflado aqui ainda. Onde que a gente vai colocar uma? No macacoático. A outra poção de camuflado, você guarda por enquanto. Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um alquimista, ó. Bem encostadinho aqui. E também vai colocar um colo, ó. Bem nessa parte aqui desse H. Mais pra direito, mais pra baixo que vocês conseguirem. Um colo aqui do lado do Geraldo, ó. Beleza? Lembra aquela poção que eu acabei de falar pra vocês guardar? Coloca no colinha que a gente colocou do lado do Geraldo. Que é o que não tem a vila. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora, Shibas? A gente vai vir aqui no nosso alquimista. E vai fazer ele 4-2-0 também, ó. Caminho de cima com o do meio. Agora, vamos colocar os dois colinhas no forte. E durante agora as rodadas, botando o gol aqui, a gente vai pegar um colinha desses, ó. Vou fazer da galerinha toda aqui primeiro. Uma vez no meio. E faz o caminho de baixo aí, direto pro cola Moab. Vou fazer isso nos dois colinhas que a gente posicionou, tá? Faz em um primeiro. Depois faz em um outro. Porque você já tem um fazendo o efeito aí full bonitinho, tá bom? E aqui, ó, não marquei mais nada, né? Eu só marquei os gênios. Beleza. Aí, ó, foi. Então, beleza. Fizemos o primeiro colinha 0-1-3. Vamos pro próximo. Uma vez do meio. E agora o caminho de baixo aqui até o cola Moab. Que aí a gente já fica forte, enorme. E é isso que eu falei pra vocês. A dificuldade maior ali era até a 40, né? Até a 30 e pouco, né? Quando fazia o Druida. Acho que 31, 32, não lembro. E agora essa é a reta final. Só essa que é a dificuldade mesmo. E aí, ó. Os dois colinhas 0-1-3 feito. A gente só precisa agora pensar na 98 e na 99 na real. E aí o dinheiro que a gente tem extra também. A gente vai acabar fazendo um submarino. Uma coisa que vocês podem fazer agora. É, por exemplo, ó. Deu dinheiro pra mais pimenta? Coloca nesse povo aqui, ó. Vou colocar na escolinha. Voltou pimenta? Pode colocar nesse alquimista ali da... Da vila do meio, tá ligado? Faz essas coisas. Aproveita. A pimentinha do Geraldo é bem forte. E... A fraqueza dela é que ela só dura 10 rodadas, mas... A gente tem menos de 5 pra terminar o jogo. Então pode ir dando no gol e ir fazendo isso. Eu não lembro se vai renovar mais uma pimentinha. Eu espero que renove mais uma. Hum... Pensei numa coisa agora. Talvez eu devia ter feito coelho. Mas aí ia ter que mudar bastante o guia, né? Por conta da grana. Você vai gastar mais ou menos uns 4 mil. É, mas o coelho ajudava bastante dar gás. Eu devia ter encaixado o coelho em alguma parte aí. Dinheiro pro coelho tinha 100%. Mas o jeito que eu fiz ia ter que mudar uma coisinha ou outra, na real. Mas agora eu deixo desse jeito. A cagada já está feita, né? Também eu quase caguei lá na 80 e pouco. Eu espero que talvez a pedra de amulá não fosse necessária entre 80 e 90. Porque eu tava esquecendo. Mas se eu mandei colocar na 81, provavelmente eu devo ter perdido na 84 da vida. 86, sei lá, 87. Porque eu ter marcado aleatoriamente entre os coisinhas foi pra isso. De qualquer forma, ó. Não, eu achei que era 98. Passa a 97 também. Eu ia falar, de qualquer forma agora na 98 uso o gênio. Que é essa lampadazinha aqui. Mas é pra gente usar na 98. Porque o gênio, ele dura duas rodadas. Então se a gente coloca no 98, ele já fica pra 99. E aí a gente vai colocar um gênio na 98 e outro na 99. E aí a 99 fica seguríssima. E sobra um gênio ainda pro badzão. Mano, essa milk é chata, né, velho? Nossa. Então vamos lá, ó. Terminou a 97. Um gêniozinho aqui perto da vila. Ó. Renovou uma pimentinha. Vou colocar no alquimista que tá lá, ó. E vou dar gol. Quando terminar a 98, guys, eu vou colocar um submarino, ó. Nessa parte aqui de cima, ó. Que tem do bucaneiro e tudo mais, ó. Você tenta achar um espaço aqui. É pra surgir um espaço. Nem que seja aqui, ó. Nos buraquinhos da pista, tá? Que a gente vai fazer um subzão pra cuidar do badz pra gente. E é isso. Acho que a 98 é a rodada mais pesada que a gente tem. Até a 100. Com essa defesa, pelo menos. É a rodada que a gente mais sofre. Talvez o certo era gastar os dois gênios aqui. Talvez. Mas eu acho que não precisa não. Só um gênio, ó. Cuida bem de boa. Então vamos lá. Vamos colocar o segundo gênio. Aí, ó. Vi que surge uma pimenta. Mas antes, ó. Pega. Faz o sub. Tem esse espacinho aqui. É pra ter pra cá, ó. Tá? Faz o sub aí, ó. Caminho do meio até o tier 4. Se vocês quiserem gastar com o de cima ou com o de baixo aqui. Sinta-se à vontade também. E aí, como deu dinheiro pra uma pimentinha, eu vou colocar uma pimentinha nele aqui. Tô nem aí. Só dá gol agora na 99. Com dois gênios, ela fica bem tranquilinha. E na rodada 100. O recomendado é vocês. Usar a habilidade do sub. Espera ela recargar. Tá vendo que ela tá voltando? Apareceu ativa. Vocês ativam. Usa essa poção aqui, ó. De rejuvenescimento. Ativa ela de novo. Usa outra poção. Ativa ela de novo. Mas. Se você gastou mais grana ali em algum momento. Não sei quando. Você não tem dinheiro pra poção de rejuvenescimento agora. Se você dá gol. Ativar a habilidade do sub. Só isso com o gênio que sobrou aqui. É pra dar conta. Mas eu recomendo usar a poção de rejuvenescimento. Você não quer perder na rodada 100. Já fez todas as outras até agora. Então garante. Mas é isso, ó. Então feito. Qualquer coisa você pode deixar nos comentários, guys. Tentei deixar o mais tranquilo possível. Como eu sabia que as 10 últimas rodadas é sempre essa coisinha com o Geraldo, né, mano. De fazer bastante coisinha. Com o Geraldo a gente também aproveita pra tentar fazer... Ruxar o Ser 5. A gente também deixou o early game meio complicado. Mas aí o meio do game ficou bem tranquilinho, né. A gente praticamente só ruxou o Ser 5. Teve o quê? A poção do camuflado do Druida, a Vila e a Pedra de Molar. É, foi só esses três. E é... Ah, lembrando. Se eu não tiver colocado ou nos comentários ou na descrição do vídeo um guia escrito, me cobrem, tá. Que é bom também vocês terem um guia escrito igual eu faço. No caso eu vou colocar a minha colinha, né. O jeito que eu deixei a minha colinha. Que eu tô com preguiça de anotar tudo se rodar certinho. Beleza? Mas é isso. Grande abraço pra vocês. Valeu, falou. Fui. Fui.